Olá meu povo e aí tudo bem com vocês então vamos dar sequência aqui é o nosso conteúdo Só relembrando alguns conceitos, eu espero que vocês tenham acertado as questões que eu tinha deixado E aí vamos seguindo aqui com os nossos conteúdos Quem tem um livro novo pode acompanhar na página 53, 5, 3, certo? E aí a gente vai começar a seguir aqui com os nossos conceitos Relembrando que são múltiplos e divisores, certo? Múltiplos como o próprio nome já diz, vem de multiplicação São aqueles valores que a gente consegue multiplicar consecutivamente, certo? Por um determinado número, por exemplo, múltiplos de 5 como tem aqui São todos os resultados que me dão de operações de multiplicações por 5 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e assim por diante Já divisores? Divisores como o próprio nome já diz, já é de dividir Então divisores são justamente divisões de um determinado valor Valores que podem dar uma divisão exata Lembrando que é uma divisão exata, gente Divisão que dá o resto, 0 Por exemplo, no 16 aqui, lembra do truquezinho? Sempre tem dois divisores, que é um e ele mesmo A gente coloca outro divisor, 2 Qual é o resultado de 16 dividido por 2? 8 E assim por diante A gente vai colocando os resultados das divisões Para ficar mais fácil da gente resolver Isso aqui não tem problema não Vocês lembram bem do ano passado? Eu sei que vocês tiraram 10 Então não tem problema nenhum Tá? A gente vai passar as atividades Lembrando, o número primo é todo o número natural Que tem dois divisores Um e ele mesmo Certo? E número composto São todos que tem mais de dois divisores Certo? Lembrem-se disso Decompor fatores primos A gente lembra Certo? O que é? É fatorar aquele número Dividir aquele número E separar ele por partes Por fatores primos Por isso que a gente tem que lembrar O que é fator primo Por exemplo, 60 A gente vai o que? Dividir esse número Divido por 2 Dá 30 Divido por 2 Dá 15 Divido por 3 Dá 5 Divido por 5 Dá 1 A gente faz isso a vida toda Decompor os números Ó Dessa forma a gente vai conseguir Só relembrar MDC e MMC São os dois assuntos que vocês quebram um pouquinho a cabeça Certo? Máximo divisor comum É um número Que é o maior divisor entre dois números naturais Certo? Dois números naturais Ou seja, por exemplo Entre 20 e 30 Eu fatorei O menor divisor que tem entre os dois ao mesmo tempo É o quem? O 10 Então o 10 Ele é o maior divisor comum Como o próprio nome já diz Maior divisor comum Entre os dois Nem todas as vezes vão ter divisores em comum Certo? Nesse caso aqui 42 A gente dividiu A gente vai ver quais são os fatores comuns Certo? Dentre esses fatores comuns Qual é o maior entre eles? No caso do 18 1, 2, 3, 6, 9, 18 42 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 Quais foram os divisores em comum? 1, 2, 3 e 6 Qual é o maior divisor? O maior entre eles Que é quem? O 6 Professor, existe um método mais fácil de fazer? Existe E a gente vai ver ele aqui Deixa eu pegar uma canetinha aqui Pronto Digamos Deixa eu escrever aqui Eu quero o Me Opa D C De 20 E 45 Pronto O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fatorar Esses ao mesmo Tempo Então 20 A canetinha do powerpoint não é melhor que ela 45 Que é o que? Fatorar os dois ao mesmo tempo Começo por quem, professor? Pelo número primo menor Sempre o que, hein? Dá pra dividir algum por 2? Dá Então Vamos fazer por 2 20 dividido por 2 10 Professor, 45 não divide por 2 O que é que eu faço? Repito Vocês aprenderam isso bem Agora por 2 Dá 5 E 45 Dá por quanto? Por 3 Porque 45 dá por 3 Se 5 não dá Repete Aqui dá 15 Por 3 ainda 5 E 5 E agora por 5 Que vai dar 1 Que vai dar 1 Professor, pra eu saber O que é o MDC agora Eu faço o que? Eu vou observar Desses valores aqui Qual foi o que eu dividi Opa Os dois ao mesmo Tempo Vamos lá O 2 Eu dividi ao mesmo tempo Não Só dividi o 20 45 eu não dividi O outro 2 A mesma coisa O outro 3 A mesma coisa 3 Agora o 5 5 Eu dividi os dois Ao mesmo tempo Então professor O que é que acontece? Esse MDC dos dois Vai ser exatamente quem? O 5 Por que o 5? Porque eu dividi os dois fatores Ao mesmo tempo Somente por isso Eu acredito que não tenha dúvidas Se vocês tiverem dúvidas Sempre deixem nos comentários E aí a gente vai tirar as dúvidas Beleza? Então vamos seguir aqui O MMC já é a mesma coisa Que a gente vai fatorar Porém A gente não escolhe Qual é o dos dois Ao mesmo tempo No MMC A gente vai achar um múltiplo Que é comum Nos dois ao mesmo tempo É o mínimo múltiplo comum Como o próprio nome já diz Mínimo Múltiplo Com Comum Então é o menor Lá no nosso MDC Cadê ele? Volta aqui o MDC Foi lá em cima Eu procurei o que? O máximo Agora eu estou procurando o que? Mínimo Certo? Espero que não tenha ficado dúvidas aí 6 e 4 Como é que eu faço isso Por um modo comum Professor? 6 e 4 Método prático Ó A gente fatora os dois ao mesmo Tempo Vamos lá Ué, cadê? Bugou aqui Sumiu minha canetinha Pronto, apaguei 6 e 4 6 e 4 Patorar Por 2, né? Sempre começa por 2 Se for em par Dá 3 E dá 2 Por 2 Dá 3 E dá 1 E por 3 Dá 1 E 1 O que é que eu vou fazer agora? Multiplicar 2 vezes 2 4 4 vezes 3 12 Ó Percebeu que deu igualzinho? Então o método fácil Só pra gente relembrar É justamente esse No mínimo múltiplo comum MMC Nosso querido e amado MMC A gente vai Depois que acha o resultado Multiplica todos Ok? Cálculo mental Ele já é um pouquinho mais difícil Você vai tentando os valores Até achar um valor Que der exato Certo? Então pra essa aula A gente fica com esses exercícios Aqui que eu vou passar Beleza? Tirem as dúvidas Coloquem o MMC Porque a gente vai fazer bastante Em relação às operações Das frações Beleza? Um abraço E até a próxima aula Se deu Tirem as dúvidas